A parte de organização, o René passou uma dica de volume que eu achei fantástico, cara. Quando você vai mixar alguma coisa, começa com o volume baixo e aumenta, não vem de cima pra baixo. Mesmo conhecendo um pouco do live, eu tô achando ótimo. Fiquei imaginando me colocando em um lugar de quem não sabe nada, no zero. Eu achei que o conteúdo tá bem bom, assim. A molecada vai conseguir chegar no final lá do curso fazendo uma trackzinha básica lá no tontar, tontar e uma melodia bonitinha, velho. A ferramenta tá ótima, tanto pelo computador como no celular. Tô navegando legal, assim. Não tive nenhum problema de lag, os vídeos, mesmo no 3G, consegui assistir. Tem lá o ajuste de bitrate, né? Você baixa um pouquinho, mas dá pra assistir os vídeos no 3G na rua tranquilamente. Tá bacana.